os romanos é mais infantaria os romanos é os franceses eu sei que eles têm que valer a futebol Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tá com o scout dele atrás de você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, outra mina vai ficar muito longe, velho. Esse é o jeito. Agora tem cavaleiros também de cavaleiros. Esses cavaleiros são foda não. Tá vindo, tá botando um batedor no canelo. Tá vindo, tá vindo. Tchau! 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 Tchau tchau! Tchau! O que é isso? 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 Todo mundo. O que é isso? Tudo bem? O que é isso? ... Pretende vamos trazer-nos à frente. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não é assim bom? Vamos lá! Não é? Não é? Vamos lá, vamos lá. Vai lá? O que é isso? Eu não sei o que é isso. E ainda conseguiu ir para o costelo ainda. Então. E ainda conseguiu ir para o preço. Eu não sei o que ele fez, se o Marco deveria. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Segura aí que já já ele vem pra trás Ele desistiu o cara que tava aí com você Ué, 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 saiu Cadê o amarelo? Deve estar no meio, né? É Vamos ver todas as casas aqui do rolo O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Maravilha! E aí R$%&$$%& Caralho! 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 O verde ajudou embaixo? Ajudou pra caramba Vários cavaleiros ali Nossa, esses eram uma... Os dois extremamente avançados Ah, mas... Se o cara vier com os cavaleiros Que nem veio o cara lá O verdinho Já não segura bem, tá ligado? Vai dar uma ajuda se ele vier de frente Justo Você já contra-ataca e investida Que ele daria em você Mas tem que juntar com Com lanceiro ali, senão não No começo do jogo Assim, se o cara der um rush que nem aquele E vier de cavaleiro, você tem que meio que Dar um mix, tá ligado? Uhum No Age 2 Eu lembro que tinha, tipo, na castelo Você conseguia usar a tecnologia Que nem o centro da cidade Chegava nos arqueiros Aí Aí é um pouco mais Aí é um pouco mais, né? Pra dar uma hora bons tempos Ele tonta Que ébury Que funciona O universo Assoce Ele fora Ela vem A sua A sua A sua Arqueiro, ia lá pra ultima era só Demora um bocadinho pra pegar Lembrei da Maísa agora Por que da Maísa? Maísa do Silvio Santos O que que tem a ver a Maísa? Eu to de rosa Oxi Ela fala a verdade Rosa chumã Divular a mente do ser humano O que? 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 Quero fazer uma corda e não ganhar por maravilha É isso mesmo? O que? O que? A gente me mandou ver Minta! Shhh Papá grande pra caralho Minto! Shhh Eeeh Es Daru Chac. 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 Ah Tapare Aketa Laru Ayo Eu passei uma pelotada de ovelha que eu passei só do meu lado e peguei mais de 10 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Acho que aqui eu vou ter que fazer cavalaria, tem muito arqueiro do seu lado Quantos tem? Dois ingleses né? Tem dois ingleses amigo? Sim Tem um golpe de guerra 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 Nossa, cara, vai dar uma muralha avançada O time deles Dois ingleses O que é isso? É por isso, é o melhor O que é isso? O que é? É isso aí? Que a vida pode ser guardado durante o meio. Que a vida está ocupada. Jumbo, vamos lá, fica em um país. Que a vida está ocupada. Que a vida está ocupada. Que a vida está ocupada com ela, não dá nada mais à membersa para essa situação do mundo. Que a vida está ocupada. Mas não tem mais nada, não mais é nada. Mas não tem mais nada. Quanto é isso? A gente quer que ela seja exatamente. Tchau. 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 Vai pegando o Orola no meio. Vai rolar rush de algum... Tchau. 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 Tá... Tchau. 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 O barbacana do sol está aqui no meio Aqui é o marco dos chineses O barbacana do sol está aqui no meio Ele precisa de mina de ouro muito perto de mim O que esse cara está fazendo? O barbacana do sol está aqui no meio O barbacana do sol está aqui no meio O barbacana do sol está ali na frente 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 Não sei o que é isso Não sei o que é isso A gente mora Para que eu não seja o que acontece A gente mora A gente mora A gente mora A gente mora E a gente não foi A gente mora Eu vou voltar com a Rieti aqui. Eu vou voltar com a Rieti aqui. Eu vou voltar com a Rieti. 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 Eu vou voltar com a Rieti.